Fala pessoal, tudo bem? Rato de Engenharia na área e hoje trazer um quadro novo pra vocês, né, chamado Diário de Obra. O Diário de Obra é um quadro que eu vou passar um pouco pra vocês da minha experiência em obras, tá? Vou relatar um pouco do meu dia a dia, né, o que nós executamos e como nós executamos também. Então se você é novo no canal, já vai deixando aquele like no vídeo, também já se inscreve aqui embaixo no canal, tá? Rato de Engenharia, eu também falo muito sobre AutoCAD, gosto de falar um pouco de finanças e tô trazendo esse quadro novo pra vocês aí, Diário de Obra, então assiste esse vídeo até o final. E o assunto de hoje aqui no Diário de Obras se chama recuperação estrutural. Você já escutou falar aí de recuperação estrutural? Sabe quando você olha pra aquela viga, não olha pra aquele pilar que tá sem um pedaço, né, tá todo trincado, tá caindo, já caiu pedaço? O que tem que se fazer, né, nesse caso, nessa estrutura, é a chamada recuperação estrutural. E a recuperação estrutural, ela entra muitas vezes quando a estrutura já tá gritando socorro, né, como eu falei, né, pode estar trincando, né, independente do fator, né, pode ser umidade, pode estar sobrecarregado, né, podem ter batido na estrutura, podem ter tido algum contato nela, tá? Então acompanha aí na tela as imagens, tá, da viga que eu vou colocar pra vocês, que nós executamos, tá? E como nós executamos, acompanha o passo a passo aí. Então, como vocês estão vendo aí na tela, essa aqui é a nossa estrutura, tá, a nossa viga. Se vocês repararem, né, em toda a extensão dela, ela já tá aí com toda a perda de concreto, né, com perda de exceção e já tá com toda essa armadura exposta. Vocês podem ver ali os ferrinhos, né, a armadura, ela tá toda exposta. O que aconteceu nessa viga, pessoal? Oxidação, né, gerada por quê? Pela umidade. Então, aquela viga começou a pegar muita umidade, muita umidade, né, a armadura começou a oxidar, tá? Quando o aço oxida, ele aumenta de tamanho, aumentando de tamanho, ele expulsou o concreto e derrubou os pedaços da viga ali, caiu até, caiu até em cima de um carro ali, tá? Então, olhando aqui também, olha a nossa segunda imagem, hein, né, vocês estão vendo o outro lado da viga, como ela tá bem judiada, né, a pintura também já tá, já tá bem feia, tá bem detonada, certo? E nessa terceira imagem que vocês estão vendo, ela já tá apresentando até rachaduras, né, então já tá perigoso cair mais coisa dessa estrutura. Então, nós iniciamos aí o processo de recuperação estrutural, né, iniciando, né, pela delimitação da área, então você faz aquele check-up, né, faz aquela vistoria onde toda a área do concreto que tá solta, tá? Faz a demolição manual, então nós deixamos a armadura mais exposta pra conseguir tratar ela, tá? Aquela região que vocês viram na imagem anterior de trincada também, já vai abaixo, já tira fora, tá? Pra começar essa recuperação aí. E em seguida da demolição, né, fazemos a limpeza manual de toda a área com escova de aço, tá? Uma ou duas escovadas bem dadas em toda a extensão aí da armadura, tá? Escova toda a armadura e, em seguida, faz a aplicação do passivador. O que que é o passivador, pessoal? É o produto que trata o aço, tá? É a armadura, então, você pode usar aí protetor de armadura, armateco, tem que ser um produto aí à base de zinco bem forte, tá? Se vocês repararem nessa imagem, o produto é aplicado, né, só na parte onde tem armadura. Você não aplica o produto no concreto, tá? E depois do tratamento da armadura, já pode fazer a recomposição do concreto, né? Nós utilizamos argamassa polimérica estrutural. Ela é uma argamassa diferente daquela argamassa mais usual, né? Aquela que o pessoal chama até de quartisolite, argamassa colante. Essa aí é uma argamassa estrutural que vem antes da recomposição do revestimento, tá? Então, fez a recomposição do concreto com argamassa, vai para a recomposição do revestimento, como vocês estão vendo aí na foto, né? Já estava praticamente pronto, né? Já estava puxando a massa, secando, né? Que nós falamos. Foi feito o chapisco, então, o chapisco forte com o bianco para segurar. E depois foi feito esse reboco aí, né? Utilizamos aí a régua como sarrafo, né? E para finalizar, a parte de pintura, né? Pintura acrílica. Então, fizemos a aplicação aí de uma massa acrílica, né? Lembrando que é uma área de garagem, tá? Uma área exposta, então, né? A aplicação da massa acrílica para evitar possíveis danificações na pintura aí. E depois da massa acrílica, né? Lixamento e pintura também com tinta acrílica. Uma tinta que pode ficar mais exposta. É uma tinta mais resistente ao mofo, tá? E está aí o resultado final, né? Olha que diferença. Depois da pintura, já dá outro visual. Toda a área branquinha, né? Toda a viga recomposta e pintada, tá? Então, acompanhei mais essa imagem aí da pintura. Vocês veem que deu uma leve diferença na coloração da pintura anterior, mas optaram por não pintar toda a área, né? Até porque geraria um gasto maior aí. Mas o importante é que a viga foi recomposta, né? E foi tratada e ficou aí um trabalho muito bonito. Então é isso, pessoal. Trazendo um pouco aí da minha experiência em obra pra vocês. Se você já tinha trabalhado com essa recuperação estrutural, já tinha feito esse procedimento, deixa nos comentários aí o que você encontrou. Se encontrou alguma dificuldade, algum problema, certo? Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, tá? Não se esqueça mais uma vez, deixa o like no vídeo, tá? E se inscreve no canal Rato de Engenharia. Um abraço e até o próximo vídeo. E se inscreve no canal Rato de Engenharia.